E a falta d'água tem gerado muitas reclamações e transtornos para moradores da Cartuxa, em Mariana. Confira. Lavar as roupas do dia a dia, uma tarefa comum nas casas dos brasileiros, tem se tornado um pesadelo para a dona de casa Maria Auxiliadora, moradora do Beco do Léo, no bairro Cartuxa, em Mariana. Ela, como os vizinhos, reclama da falta constante de água. Cara, não tem água nem para fazer nem café para os vinhos para a escola. Aí fica situação demais, roupa chus, vazia chus, banheiro fedendo, como você vai dar descargo sem água? Não tem nem como. A estudante Janaína Borges, que também mora no Beco do Léo há mais de cinco anos, diz que já ficou mais de quatro dias sem ter uma gota de água em casa. Tem vezes que eu ligo para o Sá e falo que o manobrista vai vir. Que dia? Depois de três dias que ele vem. E é sempre assim, a falta d'água. E tem vezes que minha menina não tem um café para tomar para ir para a escola de manhã. Por que? Não tem água. Não dá para lavar o rosto, pentear um cabelo. E se vai sujo, o professor manda bilhete, né, que está indo sujo. Mas como? Não tem água. Aí a gente queria resolver isso o mais rápido possível. Porque vir cá, eles vêm. Mas não resolve, vir aqui é rápido, né? De acordo com os moradores, como em um passe de mágica, a presença da equipe da Top Cultura no local fez com que a água voltasse para as torneiras, já que ela só surgia após a meia-noite em dias distintos. Hoje a água está chegando aqui. Chegou hoje, né? Porque eu sabia que vocês iam vir, né? Aí quando fica sabendo que vocês vêm, né? Aí a água chegou. Isso é isso, é raro. Você quer apostar que amanhã eu estou ligando para vocês de novo? Da manhã não tem água. Entendeu? Da manhã para depois, cinco dias agora talvez. Talvez ano que vem nós vamos ter água. A situação de abastecimento de água no Beco do Léo piorou nos últimos dias. De acordo com as pessoas que moram aqui, em anos anteriores não existia essa falta constante de água. O problema tem deixado os moradores revoltados. Desde o 8 de julho para cá, nós estamos sem água direto. Na verdade, como é que as mulheres vão lavar roupa? E as vasilhas? As pias? As pias ficam sujas. O banheiro. Você não pode dar descarga. Eu tenho um tambor na garagem que eu tenho que jogar água com balde. Entendeu? Nós não temos como. Não tem como a gente viver assim, feliz. Uma casa boa igual eu tenho, não vale nada. Porque não tem água. Representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana, o SAAI, estiveram no local e informaram que neste período de seca acontece um rodízio no abastecimento, chamado manobras em toda a cidade. A gente está trabalhando nessa época só com uma captação. E a gente tentou de todas as formas abastecer eles durante os dias, mas não consegue porque durante os dias tem muito desperdício. E as pessoas lavam carro, lavam passeio. E a gente tentou de todas as formas colocar água para eles durante o dia. Mas nesse período, de maio até novembro, a gente trabalha só com a captação de baixo. Aí a gente não consegue fazer o abastecimento durante o dia todo, como é antes de novembro até maio. Mas aí a gente está acompanhando de perto esse caso, a gente veio aqui várias vezes. E está sendo abastecido sim, só que eles estão reclamando que quer água durante o dia. Mas só que esse rodízio está sendo em vários bairros de Mariana, está acontecendo em vários lugares. A gente está abastecendo durante a noite, porque é o único horário que a gente consegue abastecer a população, porque aí não tem pessoas lavando carro e nem passeio. Aí a pressão aumenta e joga para cima. As casas deles são bastante altas, casas de terceiro e quarto andares. E dessa forma a gente está trabalhando e está conseguindo encher os reservatórios deles. O coordenador não soube explicar por quê. No momento em que a equipe da Top Cultura fazia a reportagem, havia água nas torneiras. Eu desconheço essa informação. O que pode ter acontecido é que o pessoal de baixo hoje pode ter gastado menos e ela pode ter voltado até aqui em cima. Mas ela foi aberta agora às 15 horas para cá, para este local no mesmo horário que é todos os dias. De acordo com a autarquia, os problemas de abastecimento na região do bairro Cartuxa estão nos planos para serem solucionados. A prefeitura, por meio do SAAI, vai investir cerca de 500 mil reais em ações nessas comunidades. O prefeito já liberou um orçamento de 500 mil reais para o SAAI para investir no abastecimento. Então, aqui nessa região do bairro Cabanas, Cartuxa, Santa Rita, a gente vai captar água da Eta do Seminário, trazer até a caixa que fica no meio do bairro, para a parte de baixo ser abastecida pela Eta do Seminário e a parte de cima continuar sendo abastecida pelas outras captações. Então, assim a gente consegue dimensionar o melhor abastecimento, consegue melhorar. De acordo com a representante do SAAI, o município também vai investir cerca de 16 milhões de reais em obras de infraestrutura para a melhoria dos serviços de abastecimento de água na cidade. O governador, ele esteve aqui em Mariana, 16 de julho, já assinou o protocolo de intenção de mandar esse recurso, que é a verba da Samarco, que o Estado passa para o município, então, cerca de 20 milhões de reais, 16 milhões investidos na água e cerca de 4 milhões de reais, que provavelmente será investido no túnel ármico ali da avenida para recuperação, enfim. Como disse, a parte que compete ao SAAI já foi enviado para o Estado, agora a gente espera a liberação do Estado para a gente dar início a essas obras, então. Tem previsão de quando chega essa verba de 16 milhões? Olha, o prefeito está sendo muito otimista em dizer que, provavelmente, no começo do ano que vem, esse recurso chega e a gente pode dar início às licitações e o início das obras. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.